Música Portanto, falando de mais tempos, como já referi, a Bela da Cadinha com 4 pombos, mas o primeiro aos 50, Morgado às 14h40, Manuela Leis 14h38 para São João de Verde, para a Família Lopes Anadia 14h46, Luís Varandas para a Sociedade Colombófila Andorinhas deparamos às 15h, e Suázi Silva para a Lourosa 15h32, 15h39 e para o Spínola 15h58. Sei que muitos vão estar sentindo aos seus pombais, mas enquanto vou fazendo as minhas chamadas, mas já sabem, podem telefonar para o 913-547-072, ou então para o 965-549-145, 965-549-145, portanto, podem telefonar e enviar os seus tempos, portanto, saudações colombófilas para todos vocês, para todos aqueles que estão connosco, o palco da colombófilia é realmente um excelente palco, onde a dimensão tem que ser cada vez mais divulgada, porque é um desporto que, de certa forma, não está devidamente informado e que poderá trazer mais colombófilos, nomeadamente jovens à colombófilia, porque muitos não devem ter a noção, não devem saber a importância ou pensar que a colombófilia é um desporto qualquer, não é, não é um desporto qualquer, é realmente, quer queiramos, quer não, um desporto de elite, que traz nas suas fileiras milhões e milhões de colombófilos, entretanto, o telemóvel toca ali, eu vou tentar, provavelmente, mais alguém a tentar enviar tempos. Até já! E foi como referi mais um tempo, acabado de chegar aqui ao canal VL21, colombófilos atentos à nossa transmissão em direto, para Levi dos Santos Magalhães, da Sociedade Colombófila Pátria de Milheróis de Poiais, portanto, às 15 horas e 13 minutos, portanto, é o tempo que nós temos aqui também, de mais uma chegada, neste caso, para outra freguesia de Conselho de Santa Maria da Feira, Distrito de Aveiro, esta prova de fundo, com solta em Vila Rubledo, e assim, daqui da casa de Vítor Costa, aguardamos pombos, esperamos pombos aqui, em direto, e se continuarmos assim, é pela primeira vez, nos nossos direitos, abraços do canal VL21, que não vemos pombos a chegar, votos de confiança para o outro lado, para o anfitrião que nos recebeu, abraços também para todo mundo, para o palco da colombófilia, que estão atentos ao nosso trabalho, e que não é fácil, hoje também, parece aqueles dias típicos de inverno, frio, não muita chuva, mas alguma, mas realmente aqui, no facto de estarmos aqui a apanhar, todo este intempério também, acaba por, digamos, pensar que estamos no inverno, apesar de já estamos a entrar em Maio, ou o mês da flor, provavelmente o mês mais bonito do ano, onde, provavelmente mais uma semana, ou duas, vamos dizer aí, todo florido, mas parece que o inverno está a fazer o ar da sua graça, ou isto é, está com alguma dificuldade de nos deixar, porque já estamos em plena primavera. Para já, aguardamos, portanto, a chegada dos pombos, é normal, o tempo também não está muito famoso, e ele vai aguardando, ainda o tempo, portanto, provavelmente, pode ter a sorte, de vir pombos em simultâneo, e aí, de certa forma, trazer-lhe mais ânimo. Ainda faltam três provas de fundo, são duas venenças de Alcide, e provavelmente, como a solta hoje foi em Vila Rubledo, a outra poderá ser Lajinete, mas aí, depois, são normas, que a própria associação, irá determinar. Portanto, Pombal de Vitor Costa, lugar do Oteiro, São João de Ver, Freguesia São João de Ver, Santa Maria da Feira, Distrito de Alveiro, mais uma prova de fundo. Vitor Costa, que viaja entre as coletividades, equipa principal em Lourosa, depois mais duas nos Vila Verdenses, e também em São João de Ver. Continuamos com este direto, aguardando realmente que os pombos cheguem, já vamos com cerca de 15 minutos, após as 16 horas, canal VL21, vai transmitindo a imagem, também o direto. Tivemos, tivemos aqui algumas situações em que a internet fraquejou, também o tempo não está a ajudar muito, de vez em quando está em alta, mas, mais tarde iremos depois, editar todo este trabalho, hoje aqui, no pombal de Vitor Costa. Aguardamos também, a qualquer momento, a chegada do seu irmão, António Costa, ele que é presidente da Associação Recreativa e Columbofila de São João de Ver, já fizemos lá um incestamento, fizemos um direto de uma prova de meio fundo, exatamente, em casa do Maradona, foi realmente um direto, nós estamos aqui a menosprezar ninguém, apenas o local ideal para um direto, porque ali há vários columbofos e o pombal de Maradona está localizado no sítio mais alto e é realmente uma paisagem digna-se de reportagem, seja de quem quiser, a imagem para se realizar. Portanto, ainda com esta longa espera, nesta prova de fundo, a terceira, deveria ser a segunda lagineta, mas a solta foi transferida para Vila Robledo. Continuando com o nosso direto, pelo menos falando da classificação, pelo menos aqueles dados que nós temos aqui, uma forma também de tornar este direto com alguma informação, vamos tentar acrescentar outras informações à posterior, ainda nos faltam mais provas de fundo, também um agradecimento especial aos nossos patrocinadores, se o tempo permitir, um dos nossos patrocinadores, Pombal Oscar Pacheco, vamos acompanhá-lo na próxima segunda-feira, as gravações da montagem de um Pombal em Amacho, portanto, distrito de Braga, algumas encomendas também, e já agora dando-me ajuda, porque são os nossos patrocinadores que nos ajudam também no nosso tipo de trabalho, pombais que estão a ser executados para o atual irmão, ou isto é, para o irmão do atual treinador do futebol, Clube Porto, José Peseiro, há também um Pombal comunitário para a Serpa, e que o Canal VL21 vai acompanhar todos estes momentos, porque, de certa forma, divulgando também a Colombo Filho, nesse sentido, e nós temos uma reportagem do Pombal de Óscar Pacheco, que realmente é aquela reportagem das mais visitas que nós temos, um Pombal automático, e que tem despertado a atenção de muitos colombófilos. Um abraço especial também para outros, como Jorge Silva Cabelereiros com a taça dos preferidos, portanto, vamos a ver quem vai ser o vencedor, Jorge Silva Cabelereiros que está com o Canal VL21 e que ofereceu duas taças para a sociedade colombófila de Lourosa, neste concurso da taça dos preferidos. Já temos outras ideias para a próxima campanha, já exatamente para a sociedade colombófila de Lourosa, e estamos a estudar uma que realmente vai dar um grande realce naquela sociedade. Também para a pastelaria em Confeitaria Pica Pão de Paramos, para o restaurante Imigrante também de Paramos, restaurante Avenida Avenida das Cruzes em Lourosa, para Hermazéns Teixeira, Marco Vítor Teixeira de São Fins, para a padaria e pastolaria Supríssima Ante Espinho, para a Ótica David, Ótica em Espinho, para a loja do Canário de Travanca, Santa Maria da Feira. Um obrigado para todos eles e à procura de mais, quem nos possa apoiar no nosso trabalho, uma forma também de crescermos ainda mais. Ainda à espera de mais pombos, falamos há pouco tempo da geral, vamos a outra prova, neste caso vamos à prova de velocidade, que ainda não chegou aos seus términos, para a sociedade colombófila dolorosa, com os três primeiros classificados, Manoel António Pinto Cardoso, 1.356 pontos, segundo Manoel Silva Oliveira, 1.352 pontos, e em terceiro, António Manuel Silva Oliveira, Vítor Manoel Pereira Costa, vai em sétimo lugar, ele que pela sociedade colombófila de, portanto, dolorosa, está de parabéns, porque venceu a prova de fundo. Eu vou fazendo aqui sinal para alguém queira vir, passar aqui algumas declarações ao canal VL21, alguns colombófilos, outros ex-colombófilos, e então vamos fazer aqui mais uma pequena pausa, nos nossos comentários, tentar sabendo de outros tempos, mas vou divulgar pelo menos aqueles que já chegaram até nós. O último tempo que nos enviaram para a Levido Santos Magalhães, da sociedade colombófila pátria de Milheróis, Poiaça aos 15 e 13, para Sepínula, para Sepínula, portanto, Sociedade colombófila de Lourosa aos 15 e 58, Soares e Silva temos dois tempos, 15 e 32, 15 e 39, Luís Varandas para a Sociedade colombófila Andorinhas deparamos às 15 horas, para a família Lopes de Anadia 14 e 46, para Manuela Leixo de São João de Ver 14 e 38, para o Morgado 14 e 40, para Lourosa e também para Lourosa pelo menos o primeiro tempo para a Bela Decadinha que ele já tem quatro chegadas aos 50. Vamos fazer aqui mais uma pequena pausa, ficamos com apenas a imagem do momento, Canal Velo 21 continua com este direto para todo mundo. Até já! Bom, de novo vou à Rivalta e temos agora aqui uma chegada de Vítor Costa para Vítor Lourosa. Acabou agora de chegar um pombo ao Pombalo e eu estava aqui tenta atirar outros tempos e levá-me já dar. Tenho aqui mais dois tempos procurei também ir ao Facebook e temos aqui um tempo de Albano Tavares Valdecâmbra 14 e 28, mais um tempo para Lévi dos Santos Magalhães para a Sociedade Colombófila Pátria aos 16 e 25. Portanto, acabou agora de chegar ao Pombal de Vítor Costa, o seu primeiro pombo para a Sociedade Colombófila de Lourosa mais contente claro que não é o melhor tempo mas pelo menos como quem diz já temos pombo aqui na nossa casa isso é muito importante acabou agora de chegar ainda está ali e vamos tentar direcionar a nossa Câmara é a primeira chegada para Vítor Costa hoje para a Sociedade Colombófila de Lourosa não sei se é este o tempo mas pelo menos por aquilo que eu estou a ver aqui no meu computador poderá ter sido 16 e 30 Vítor não sei o tempo estamos aqui a tentar sair o tempo entre 16 e 30 16 e 30 aos 32 na altura estava aqui portanto Vítor vai agora ao seu Pombal recebeu agora o seu primeiro pombo aos 32 16 16 e 32 exatamente primeiro tempo para Vítor Costa 16 e 32 para a Sociedade Colombófila de Lourosa Canal VL 21 com este direto para todo o mundo mais dois tempos claro que só agora que fui ao Facebook já sabe podem também enviar para o Facebook para Canal Diretos ou então para Canal VL 21 Diretos eu fui lá agora e apanhei aqui um tempo de um colombófilo de Valdecâmbra Albano Tavares 14 e 28 para Levi dos Santos Magalhães Sociedade Colombófila Pátria Milheróis Poiais 15 e 13 16 e 25 para Spínola 15 e 58 para Suáza e Silva 15 e 32 15 e 39 Luís Varandas 15 horas para a família Lopes de Anadia 14 e 46 Manoel Aleixo para São João de Verde 2 e 38 para Morgado 14 e 40 e para Abel da Cadinha aos 50 sei que Abel da Cadinha já tem mais pomos não sabemos os tempos mas pelo menos foi o primeiro tempo que nós recebemos aqui hoje no Pombal de Vítor Costa portanto a primeira chegada aos 16 e 32 um agradecimento especial para quem está connosco aguardamos portanto mais chegadas de tempos aqui para nós de vez em quando vamos ali e tentamos ir ao nosso computador mas temos que estar sempre aqui ligados também à informação que queremos dar no rodapé muitas das vezes estamos também do outro lado e temos que saber gerir isto hoje o Direto para Todo o Mundo com o trabalho de António Santos na imagem no serimo nos comentários enfim é assim que nós vamos tentando viajando na Columbofilia desta forma Saudações Columbofilas para todos vocês continuem connosco com o VL21 uma vez mais o Sr. António Teixeira vem aqui falar ao VL21 a lenda da Columbofilia de São João de Ver já há mais sorrisos aqui nos rostos de alguns columbofilas Sr. António Teixeira uma vez mais parece que posso aproximar um pouquinho vem tarde mas costuma-se dizer que vem tarde mas vem sempre não é? Pois isto é um concurso muito difícil o Sr. Vítor teve agora um pombo mas é um concurso muito difícil como eu dizia as pomas vão chegando a conta gotas alguns têm mais um bocadinho as pomas um bocadinho de sorte eu considero isto um bocadinho de sorte também é preciso correr e água para o nosso lado nesses momentos mas pronto tem sempre mérito há pombas que vêm bem com um mau tempo há pombas que vêm bem com um bom tempo há pombas que vêm bem com um vento a favor e há pombas que vêm bem com um vento contra isso é normal já tive pombas extraordinários com um mau tempo tive pombas muito bons também com um bom tempo portanto isto e não há dúvida nenhuma que isso faz parte é como tudo é como tudo na vida não é? e tudo tem o seu valor claro que estávamos aqui todos tristes agora há um pombito já levou mais mas falta vir o segundo quando vier o segundo ficámos mais contentes ainda se vier o segundo nós vamos ver um copinho enquanto não vier não se bebe aqui nada nesse fogão exatamente somos todos apreensivos somos apreensivos porque morando com um bofum o Vitor Costa estamos animados estamos tristes não vale a pena estamos aqui todos tristes e sentimos a tristeza acaba por ser também contagiosa para quem está deste lado no nosso caso na imagem eu pensei que chegava já foram duas pessoas o Sr. António Diamantino e o Sr. Cartagiano que estava aqui veio chegar as pombas viram chegar uma pombita já foram para casa viram chegar uma pombita e foram para casa tem outro a fazer e nós estávamos aqui pronto estávamos à espera mas viemos para ver pombas elas não chegando estávamos tristes claro e para mais o dom mais tristes está com certeza porque é concurso é pontuação está tudo está tudo em causa não é claro que é e os seus adversários diretos estão realmente com mais sorte a nível de chegada o Sr. António Teixeira falou aí isto é os animais de uma forma geral e genética é assim é mesmo que os seres humanos nós às vezes damos melhor com o calor outros dão-se melhor com a chuva outros dão-se melhor com outros estados climáticos os pomos também devem sentir isso com certeza que é eu tive uma raça de pomos quando estavam no boeiro recordo-me alguns pomos que tive que era uma raça de 800 falecido por reia traçado com algumas minhas quando estavam no boeiro eram altos craques e portanto faziam parte da genética deles eram pomos extraordinários e outros pomos não furavam o no boeiro outros pomos com vento a favor fantásticos também faz parte é como um ciclista a descer ou a subir uns sobem melhor outros o descem melhor e isso também faz parte é só sorte há pomos que se adaptam um tipo de pomos nestes tempos fantásticos que vinham sempre o meu rumilha pomos com sete anos que foram onilhas de ouro e tivesse mau tempo eles apareciam em casa também isso é pronto é um bocadinho também da raça que a pessoa tem que ter que cultivar não é e muitas vezes nós esquecemos que os concursos são feitos de calor de frio de mau tempos de boeiros essas coisas todas e é preciso essa raça todas de pomos não é verdade e muitas das vezes eu penso que também um bom colombófilo sabe ver isso pelo menos saber quando o pombo tem mais digamos está mais capacitado para o mau tempo ou para a chuva ou para o noveiro ou para o calor eu penso que isso também é essencial para um colombófilo saber estudar os seus pomos nesse sentido sim tudo requer um estudo mas também mas nesses concursos principalmente é muito complicado não é muito complicado mesmo porque seja um estudo profundo a pessoa manda as pomos melhores aqueles que sentem que são os melhores que estão em forma mas está a espera de uns e vem outros por isso é que se apostam nas pomos que façam a aposta e possivelmente vem um ou outro da aposta e os outros é que vem na frente nem sempre aqueles que nós apostamos é que ganham portanto é assim faz parte da colombófilia toda a vida foi e com o treinado a ser uns ficam mais contentes com estes tempos outros ficam mais tristes o que é nesses concursos de Espanha é muito penoso porque a pessoa está há muitas horas se for um curso de cá passado meia hora já passa mas no curso de Espanha é muito complicado quem espera e seja um bom com o bófito sofre muito quem for médio se não tiver já está habituado se tiver ótimo Exato é uma pergunta que eu quero colocar e ontem até pensei nisso poderá ser uma pergunta ousada e aproveitando o facto de António Terceira ter feito a observação do como ciclista aqueles para as velocidades aqueles para a montanha aqueles enfim para as provas para as citadas Exatamente Ora bem sei que um colombófilo envia equipas para várias coletividades uma delas é principal digamos que no seio dos pombos isto é uma pergunta ousada provavelmente só os entendidos veterinários é que poderão saber responder será que muitas das vezes um pombo em equipa também quando é um bom pombo poderá também ter aquela digamos trabalhar em equipa com outros pomos quando andam à solta digamos por exemplo numa prova de fundo neste caso o colombófilo tem duas equipas imagine que manda um pombo mais fraco numa segunda equipa mas será que ele até se tivesse uma equipa boa não era capaz de ser um bom pombo também não quer dizer o pombo há uma coisa o pombo se o senhor estava a me fazer se o pombo se juntar e se vier no bando e se for do mesmo pombal o pombo conhece conhece e começa a puxar para o mesmo lado os puxam para os outros exatamente conhece quanto mais as pessoas tiverem os pomos no bando quer dizer os pomos mais puxam porque conhecem os outros por isso é que aparecem muitas vezes três e quatro pomos e dois e cinco juntos porque os pomos conhecem-se conhecem e as pessoas adivinam-se muitas vezes passaram oito pomos e eu tive quatro ou cinco juntos porque eles conheceram-se puxaram-se pelo bando vieram e vieram na frente ou vieram a seguir não foram o mesmo mas foram os segundos porque se conheciam e portanto até puxam mais uns pelos outros porque se conhecem e vêm para casa começam a puxar uns à frente outros a seguir e tal mas vêm naquele bando e vêm vindo porque se conhecem bem e claro eu tenho a impressão que eles até se desgastam menos porque se conhecem uns aos outros e vêm mais animados não é porque os pomos conhecem-se bem é uma observação exatamente pode trabalhar em equipa não é tem que trabalhar em equipa eles não trabalham em equipa são animais mas que há a sensação que muitas vezes quando vêm pombos juntos que eles enquanto puder vêm mesmo juntos vêm mesmo juntos por isso aqui o senhor Vítor Costa já marcou primeiro e segundo duas vezes por duas vezes as pombas vieram isoladas vieram as duas juntas nós estávamos aqui a ver e elas vieram as duas marcar o primeiro prémio segundo e primeiro e segundo no carro salvo erro um concurso que foi um concurso que foi lá de baixo do Algarve e portanto e isso é a prova que elas também trabalham juntas que elas chegaram juntas não é? exato acaba muitas das vezes o facto de serem animais irracionais podem trabalhar entre aspas porque a genética também pode ajudar a trabalhar em equipa não sabemos mas é assim isso é que muitas vezes claro que eu não percebo outras coisas gosto mais de pomos mas os animais por exemplo de caça os cães eu conheço esses outros trabalham em equipa para levantar os coelhos e trabalham em equipa também não é? e portanto os pomos a pessoa não sabe que eles vêm no ar mas são bens que trabalham em equipa vai e vai um outro que já vi caçadores não é que sejam de esporto que eu gosto muito apesar que eu gosto de todos os esportos que metem animais mas vejo que eles trabalham em equipa que as pessoas dizem e já vi na televisão eles trabalham em equipa espera ali outro para outro ladra e está ali andando ali a trabalhar portanto é assim os animais são assim e os pomos não fogem à regra quando venham juntos não fogem à regra não é? venham juntos porque se conheceram porque aparecem juntos em casa e não um bocadinho apanhei ali a conversa que muitas das vezes o colombófilo vai à frente e depois de um momento para o outro perde realmente a dianteira por causa do mau concurso exatamente hoje é a terceira prova de fundo ainda existem mais 13 de fundo e 13 de velocidade há que levantar a cabeça porque não significa que sejam todos iguais ou isto é iguais aos dois ainda há mais provas claro que há mais provas o colombófilo isto muitas vezes é penoso porque há colombófilo que perdem perdem nunca mais lá chegam mas e depois é uma coisa perdem muitos pombos e quando os pombos não ganham então é que é um desastre porque o colombófilo quem está para ganhar manda sempre os melhores pombos com certeza e depois já fica inferiorizado porque já não tem os pombos tão bons para mandar perde pombos anima fica atrás é tudo isso e depois também tem outra coisa nós quando não marcamos bem olhamos para os pombos e todos os pombos parece que não são bons parece que são pombos médios ou galegos como nós costumámos dizer não é? estes pombos não prestam afinal eu tenho aqui uma grande colombófilo mas não prestam porque? porque a pessoa não tem bem e começa a acismar o que é que se passou o que é que se passa com os pombos que eles são bons até duvidámos que os pombos sejam bons quando somos duvidámos é como tudo eu até fiz aquela referência a uma lei a falar como um porto hoje o porto entra em campo eu sou portista um grande portista e o porto entra em campo e já são às vezes entram derrotados os jogadores já nem sabem jogar eu não acredito que sejam tão bons assim claro o estado psicológico e o treinador é igual o dono das pombas também fica igual as pombas podem não ficar mas também se deixam derrotar as pombas que venham que venham muito atrasadas e que venham com os tempos viadas andam ali uns dias que as pombas ficam ficam muito 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 como é que eu ia dizer não é desanimadas que elas não têm mas ficam assim muito muito abatidas porque há coisas assim um pombo fica aqui a 2 quilhómetros ou 3 e parece impossível quando vem mesmo derrotada mesmo esgotada o indivíduo solta o pombo no dia seguinte e ela entra no mesmo pombal e sabe que o pombal dele está para a frente mas fica a 2 quilhómetros ou 3 parece impossível e dá umas voltas e entra na mesma porque não sente energia sente-se derrotada para ir até ao seu pombal então fala quem sabe e é realmente um sentimento que não é fácil não é para qualquer um analisar esse sentimento mas acontece a pessoa fica assim já me aconteceu pomos ficam 3 quilhómetros fica aqui porque eu vim para a banca o pombo a pessoa soltou o pombo no dia seguinte para ele ir embora e ele vai dar uma voltinha e entra novamente porque sente-se derrotado sente-se derrotado não está bem pomos não está bem pomos é como tudo exato é uma forma de defesa é aquilo que nós chamamos instinto a inteligência adquirida deles eles adquirem claro que a pessoa vai atendendo assim eu me recordo e falo sempre num caso que um pombo se falecia o Sr. Justino e o Sr. Tonecas que foram desde uns combófilos e o Sr. Tonecas um dia eu estava lá cheguei lá tinha 2 pombitos ou 3 foi a casa do Sr. Tonecas e o Sr. Tonecas teve um pombo e nesse pombo que foi um grande campeão na feira campeão do distrito foi um grande comandador desde o tempo de ter descampos que ele já faleceu e esse Sr. o Sr. Justino tinha uma pomba que era 4,37 salvo eu era uma azul que era uma pomba fantástica de fundo e foi um concurso especialmente ao Alvacete e eu teve pombos tinha 2 pombos e foi lá a casa do Sr. Tonecas e ele teve um pombo e nesse bando nesses pomos vinham 2 pomos e a fêmea do Sr. Justino que estava a 500 metros de casa vinha esgotada e entrou em casa do Sr. Tonecas o pombo veio até esgotar e entrou em casa do Sr. Tonecas uma pomba batida vinha de todo e o Sr. Tonecas telefonou para o Sr. Justino para casa ainda era só o telefone não havia telemóveis e disse assim oh Justino e ele atendeu o Sr. Justino e ele disse Sr. Tonecas o que é? quando vais ter uma pomba pá eu tenho uma eu tenho também uma eu disse porquê? o Sr. Tonecas conhecia a pomba e disse assim oh pá vais ter a 4.37 um minuto tens essa pomba aí no pombo deixou a viver e tal ele era muito brincalhão gostava muito das brincadeiras de gozar um bocado e soltou a pomba e a pomba lá foi passada minutos assistindo você é bruxo não sei o que não sei o que mais e tal as suas peripetas você é bruxo então é 4.37 mesmo recebi agora ele deixou de ver olha lá a pomba mas a pomba vinha tão desorientada tão esgotada que entrou na casa dos seus negros a 500 metros não é tanto não é tanto e entrou à tarde às 3 da tarde o que é que vinha esgotada e entrou ali e portanto os animais nós ficamos tristes por marcar mal mas eles dão tudo para vir para os seres por baixo quando estão esgotados ficam e ficam ali são capazes de ficar ali um dia e soltar no dia seguinte eles estarão a volta a entrar novamente porque não consegue quando fosse desmoralizados eu penso que eles sentem ser desmoralizados como as pessoas é uma coisa pronto não andam bem não andam bem aliás a pessoa olha para os pombos no pombal e eles quando mandam nos tristes olham para a pessoa e a pessoa o conhece nos olhos é um tristinho que é um triste olhar para a pessoa um triste e quando estão bem bem dispostos a pessoa nota nos olhos neles estão alegres estão felizes rolam essas coisas isso claro que ao longo dos anos a pessoa vai estudando os pombos e vê-se claro que é assim que é uma IAB extraordinária uma IAB com um tempo desse terrível sobe em Castelo Branco e na Guarda torrencialmente há pouco terminou para aqui um indivíduo da cidade da Guarda que é impossível os pombos passarem e portanto isto é muito complicado muito complicado só elas é que sabem que sofrem nós estamos aqui a sofrer mas só aqueles bichinhos é que sabem que estão a sefrer nestas viagens do caminho não é? Exato porque eles hoje pelo menos a solterna 1542 km de Vila Robledo exato é como o Antón Teixeira diz nós não sabemos o que eles passam para cá chegar isso é uma coisa impressionante porque não há nada nem ninguém queira mais visível ao seu pombol porque eles de uma forma natural estavam protegidos protegidos os seus próprios o homem ainda é capaz de parar e ficar uma estalagem a telefone e dizer a uma residencial olha vou amanhã ou depois não posso passar eles lutam até morrer até esgotarem até esgotarem completamente até encontrar um abrigo ou então muitas das vezes também vítimas de acidentes desgotam ficam não vem mais não diz acabou chegam a um extremo de ficar completamente desgotados então quando ficam desgotados caem em qualquer lado e qualquer ave de rapina os apanha e não sei mas é assim a vida deles nós proporcionamos esta vida eu tenho pena dos bichinhos mas também tenho muita pena de quem está à espera e os pombos não venham e eles não venham exato e senhora Tão Teixeira é realmente falando das experiências da sua vida é um homem que já foi várias vezes campeão o facto de ter sido várias vezes campeão está a saber analisar ao pormenor a psicologia do pombo 27 vezes campeão mas fora campeonatos de velocidade de fundo que eu isso não conto nem sei as vezes que foi campeão eu acho que foi um dos amadores dos melhores citavelos e não é baidade mas as pessoas sabem que foi digamos que tem o dom de saber analisar o animal não estamos a falar a nível de provas mas está a olhar para ele um pouco gostei sempre de bons pombos procurei bons pombos trabalhei sempre bem com os pombos eu e um irmão meu que tenho meu irmão Ricardo que é um foi sempre um braço direito que eu tive que os pombos estavam no meu nome estavam em António Gomes da Oliveira depois é que ficou Teixeira e Ricardo mais tarde agora uns anos o período de si teve um problema e foi mais anos que eu fiquei outros dois mas o meu irmão foi sempre um grande braço direito que eu tive e nós formámos uma dupla sempre muito boa quando íamos era sempre para ganhar perdíamos como toda a gente perde mas normalmente íamos para ganhar e ficávamos sempre nos primeiros levados isso foi sempre assim até acabarmos no último ano ficávamos em segundo lugar mas já estava doente meu irmão também éramos para acabar mesmo assim ainda ficávamos foi um grande campeão que é os de Vó que foram campeões aqui na cidade de São José e nós ficávamos em segundo lugar teve que acabar acabou pronto as espumas tinha sido tínhamos sido campeões teve que acabar porque a vida é a si mesmo a minha vida infelizmente não deixa muitas saudades mas não dá para viajar mas o bichinho das espumas está cá dentro e eu até morrer acho que andarei sempre estarei sempre presente em pombais para ver as espumas chegar Exato digamos que tem o dom não só de saber cuidar dos animais mas aquele dom que nunca deve acabar que é estar junto deles sim junto deles ainda tenho pombos tenho pombos em casa tenho uns casais de pombos ainda fiquei com os melhores casais ainda vou vendendo alguns o meu irmão que vende normalmente meia uso de pombos outros dom e pronto e vai passar o tempo para dar para a comida mas ainda gosto de olhar para eles chego lá de vez em quando olho para os pombos para campeões que lá tive e lá gosto de os terem em casa e olho para eles tratá-los sempre bem que foi sempre o meu irmão sempre comida de melhor apesar de não viajar mas tenho lá e viajo e tenho sempre dolo de comida de melhor vamos ver terminezinha sempre como que ele fosse para a prova com tantos anos de colomofilia sente que ela tem evoluído sei que há coisas que nós valorizamos antigamente algumas coisas que aconteciam mas a colomofilia tem evoluído tem evoluído tem evoluído não há dúvida nenhuma que hoje há mais medicina por trás não é portanto mais vai ser veterinário com os pombos quando eu acabei já ia mas vai ser mais ao veterinário sabe-se com mais facilidade se os pombos estão doentes estão saudáveis isso é muito bom e tenho doído portanto há outras coisas há uma evoluída mais forte cada vez assim como a medicina vai olhando para os humanos também lua para as pombas e os pombos são uma coisa que a pessoa pode não ter muitas vezes não tem para nós próprios mas para as pombas tem que ter dinheiro tem que chegar para os pombos pombos de competição tem que se arranjar sempre mais de uma rotita para comprar aquilo que é preciso isso foi sempre e continuar a ser depois está outra coisa não é evoluiu de uma maneira é o vento e a chuva cada vez também vai avançando mais aqui o nosso trabalho e vai evoluindo a pessoa isto está a evoluir aqui há uma pena não é vão acabando muitas pessoas estão a ficar velhas e vão acabando e cada vez somos menos colombófos infelizmente cada vez há menos colombófos nós chegámos a ter e eu vejei em uma ano em Lourosa éramos 103 colombófos 103 coisa para se arranjar 103 colombófos você veja quantas certidades é preciso exato e vejei na feira com 70 e tal e seja onde é que estamos com 50 e tal ou 60 e as pessoas foram acabando foram morrendo foram deixando grandes campeões e hoje não é fácil os filhos estudam não ganham os pais já estão sempre a dar dinheirinho aos filhos se o pai não estiver por trás não estiver a dar dinheiro aos filhos como é que eles podem ter pontos não podem e portanto é por isso que eu digo as associações haviam de proteger as pessoas novas que apareçam tem que fazer qualquer coisa e as sociedades tem que levem já pompes mas bons pelos animais para eles começarem a marcar uns prémiozinhos a gente nova que aparece tem que pagar uma cota mais reduzida ou o preço tem que ajudar até na construção de pombares formos a ver qualquer coisa tem que fazer qualquer coisa de mais que eu não sou a pessoa indicada para isso mas são as pessoas que estão na associação tem que ajudar a gente nova que apareça com vontade porque essas pessoas normalmente agora não têm dinheiro não têm dinheiro porque nós na nossa idade que os 6 anos começava-se a trabalhar então ficava sempre qualquer coisinha com qualquer dinheiro para ajudar mas a pessoa tinha algum dinheiro e também hoje começa a ser a trabalhar com 20 e tal anos que estuda-se e claro e quando está em 20 e tal anos muitas vezes já ou está formado ou pensa em casar e já não quer ir para as pombas porque as mulheres nem sempre hoje também nem sempre muitas mulheres não gostam de pombos não é nem sempre não gostam de pombos e é complicado ou ficam filhos os colombófos que existem é filhos normalmente dos pais eram colombófilos e vão passando que eles ganharam aquele bichinho e agora continuam continuam com os combeis mas isso uma parte porque a maior parte deles não querem meus filhos nunca quiseram ser colombófilos os filhos de outros colegas que eu conheço não querem ser colombófilos e a colombófia tem que levar uma volta seja como for tem que se proteger tem que se falar nas escolas porque é uma coisa bonita fala-se do ambiente fala-se tudo sim senhor acho ótimo tudo isso mas também se podia falar um bocadinho de pombos os pombos precisam ser falados mais nas televisões fala-se todo desporto o pombo não se fala praticamente nada não sei a federação e a associação eles têm que se juntarem porque é um desporto extraordinário é um desporto lindo é um desporto não há favores das arbitragens é um desporto extraordinário é um desporto excepcional tem que se olhar para isso tocou aí no promenor no arbitragens quem tem pombos os bichinhos vem e marca-se é um desporto limpo limpo desporto limpo portanto tem que se olhar para isto e se não olhar muita pena minha os velhinhos vão acabando cada vez há mais velhos na colombófia vão acabando e as sociedades ficam reduzidas a zero muito bem fala quem sabe então Teixeira foi um prazer ter aqui nós também vamos já vamos um bocadinho longo ainda não vai mais nenhum pombo vamos continuar aqui na mesma provavelmente vamos encerrar o nosso direto estamos a transmitir para todo mundo todo mundo nos está a ver isso também é importante a colombófia também já começa a sentir a ter esta evolução que estamos a transmitir com uma televisão tecnologia não é uma coisa assim com muita qualidade mas já estamos aqui presentes exatamente obrigado por estarem aqui eu parto no toque não sou colombófia mas colombófia obrigado por estar aqui porque não há dúvida nenhuma que isso é ótimo é ótimo para a colombófia e falar sempre um bocadinho da colombófia vocês fazem um praimoréce colombófia e os pombinhos ser falados deles porque são umas aves extraordinárias com uma inteligência fantástica com uma força extraordinária é uma ave fantástica fazer médias de 80, 90, 100 à hora é uma ave mais linda e com uma inteligência fantástica essas aves portanto nós temos que proteger a colombófia é isso que eu digo tem que haver uma proteçãozinha obrigado por estar aqui transmitir para todo mundo porque é ótimo havia haver mais gente como o senhor e há há mais gente e cada vez vai havendo mais porque realmente os mídias estão mais facilitados nesse sentido com o computador com a máquina fazemos realmente não digamos autênticos milagres mas algo que realmente não se vazia há muitos anos atrás e que isso também valoriza e ficamos então com a última mensagem é que os pombos também trabalham em equipa também trabalham em equipa exatamente se conhecer normalmente vêm juntos exato se eu tenho uma coisa o senhor vai e solta umas pombas solta os seus pombos ali ali todos juntos ali na minha ilhada ali vai solta e há outros pombos também soltos ao mesmo tempo mas eles formam um bloco e vêm quase todos ao mesmo tempo quase todos vêm porque foram soltos juntos e aparecem juntos em casa formam equipa e se oferecem juntos e normalmente vêm juntos não vêm juntos formam um bloco e vêm juntos e vêm equipa vêm equipa para puxar vêm equipa há umas fiquem para trás porque não podem não é porque não vêm equipa agora não podem não podem mas é assim normalmente trabalham sim senhor obrigado além da viva da clombofilia São Dom Teixeira de São João de Ver saúde e muitos anos pelo menos do lado dos adeptos também a clombofilia precisa de incentivo enquanto eu viver e poder caminhar eu posso fazer vamos ter em sentido obrigado felicidades para si Dom Teixeira muito obrigado muito obrigado pela sua presença obrigado também eu ora nós então vamos chegar ao final este longo este direto já vai longo estamos aqui do pombalo de Vitor Vitor Costa lugar do alteiro São João de Ver eu fui tentar dar uma volta nas nossas informações do Facebook temos aqui mais uma mensagem um grande abraço para Vitor Costa direto do Luxemburgo dos amigos Pinto e Pinto Valdecâmbra portanto realmente filhos sejam no Luxemburgo e que lá estão a ver o direto do canal VL21 portanto vamos ficar por aqui vou dar uma vez mais sinal ali Vitor Costa isolado realmente com o dia de hoje apenas com uma chegada aos 16h32 com mais outros tempos também que novos que apareceram aqui no canal VL21 pela primeira vez que vieram da sociedade colombófila de Pátria de Lévi dos Santos Magalhães 15h13 16h25 também de Albano Tavares Valdecâmbra 14h28 estou ali a receber mais uma chamada e assim estamos nas nossas pedidas e vão chegando chamadas de imigrantes desta para a Suíça para o Paio de Marco viagem em Santa Maria da Ofeira portanto como estava aqui a referir vai aparecendo algumas informações pela primeira vez também ao canal VL21 estamos aqui da prova da terceira prova de fundo a solta deveria ser realizada em Lajineta não foi foi em Vila Rubledo solta por volta das 7h para a Associação Colombófila de Estreito Aveiro estamos aqui no Pombalo de Vítor Costa apenas com uma chegada como estava aqui a referir alguns tempos que apareceram pela primeira vez de colombófilos que telefonam para nós e também enviam mensagens pelo Facebook Albano Tavares Valde Câmara 14h28 Lévi dos Santos Magalhães da Sociedade Colombófila Pátria Melhoros Paiás 15h13 16h25 Spila 15h58 para Suaz e Silva 15h32 15h39 Luís Varandas para a Sociedade Colombófila Andorinhas de Paramos 15h para a família Lopes de Anadia 14h46 Manuel Aleixo São João de Vê 2h38 Morgado 14h40 e também Abel da Cadinha aos 50h portanto 13h50 para a Sociedade Colombófila de Lourosa Uma vez mais ali o gesto para Vítor Costa se quiser vir aqui para as despedidas realmente hoje não foi o melhor concurso ainda não chegou mais nenhum pombo mas até a hora de irmos embora pode ser que ainda poderemos apanhar aqui mais uma chegada Canal VL21 foi um prazer estar com vocês Saudações colombófilas para todo o mundo Saudações colombófilas para quem está connosco para os imigrantes que cada vez mais abraçam também o VL21 nesse sentido deste lado também tivemos uma lenda viva da colombófilia palavras de António Teixeira com alguma constenação que além de ter sido campeão na colombófilia é também campeão porque teve que abandonar a colombófilia em detrimento de sua doença ele que luta contra a sua doença e há de vencer portanto com alguma constenação que ele aqui falou mas porque a colombófilia é mesmo assim mesmo abandonando ao outro lado da colombófilia é o adepto estar junto dos amigos estar junto dos pombais pelo menos ver as pombas a chegar é isso que o canal VL21 tenta fazer em todas as provas da campanha da Associação Colombófila do Distrito de Aveiro e outros distritos também iremos abraçar nesse sentido e é assim que nós queremos ver também as pombas ou os pombos como queiram a chegar um abraço para todos vocês saltações colombófilas estamos no palco da colombófilia do Distrito de Aveiro do Distrito de Aveiro do Distrito de Aveiro do Distrito de Aveiro Uma vez mais o Sr. António Teixeira vem aqui a falar OVL21, a lenda da colombofilia de S. João de Ver, já há mais sorrisos aqui nos rostos de alguns colombófilos, S. João Teixeira uma vez mais, parece que, posso se aproximar um pouquinho, vem tarde, mas costuma-se dizer que vem tarde, mas vem sempre, não é? Pois, isto é um concurso muito difícil, o Sr. Vítor teve agora um pombo, mas é um concurso muito difícil, não é, como eu dizia, as pomas vão chegando a conta gotas, alguns têm mais um bocadinho, as pomas um bocadinho de sorte, eu considero isto um bocadinho de sorte também, é preciso correr em água para o nosso lado, nesses momentos, mas pronto, tem sempre mérito, há pomas que vêm bem com um mau tempo, há pomas que vêm bem com um bom tempo, há pomas que vêm bem com um vento a favor e há pomas que vêm bem com um vento contra, isso é normal, já tive pomos extraordinários com um mau tempo, tive pomos muito bons também com um bom tempo, portanto isto, e não há dúvida nenhuma que isso faz parte, é como tudo, é como tudo na vida, não é? E tudo tem o seu valor, claro que estávamos aqui todos tristes, agora há um pombo e já lhe deram mais, mas falta vir o segundo, quando vier o segundo ficámos mais contentes ainda, se vier o segundo nós já vamos ver um copinho, não é? Enquanto não vier não se bebe aqui nada nesse fogão. Exatamente, estamos todos apreensivos até. Estamos todos apreensivos, porque o Morando Columbo fumou o Vítor Costa, estamos animados, estamos tristes, não vale a pena, estamos aqui todos tristes. E sentimos a tristeza acaba por ser também contagiosa, para quem está deste lado, no nosso caso em imagem, porque... Eu pensei que chegava, já foram duas pessoas, o Sr. Antón Diamantino e o Sr. da GNR que estava aqui a ver chegar as pombas, viram chegar uma pombita, já viram para casa, viram chegar uma pombita e foram, para casa tem outro a fazer, não é? E nós estávamos aqui, pronto, estávamos à espera, mas viemos para ver pombas, elas não chegando, estávamos tristes, claro, e o dono mais triste está. Com certeza, porque é concurso, é pontuação. E aí